Mais uma vez, eu tenho o privilégio de chegar até você com a Bíblia aberta, ao mesmo tempo que para mim é um privilégio, é uma tremenda responsabilidade. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E a minha responsabilidade é trazer e falar ao seu coração o que está escrito na palavra do Senhor. Eu não posso acrescentar nada, eu não posso acrescentar, como eu não posso também tirar nada. Eu tenho que falar a palavra do Senhor ao seu coração, senão eu serei culpado diante de Deus. E eu sei da responsabilidade que você tem também quando ouve a palavra do Senhor. Ou você aceita e vai perceber que a sua vida entrará numa dimensão tão diferente. Mas se você rejeitar a palavra de Deus, quantas cabeçadas você vai dar aqui. E não apenas vai sofrer as consequências aqui, mas pode sofrer por toda a eternidade. Por isso, que cada momento, quando eu chego até você com a Bíblia aberta, esta responsabilidade chega para nós dois. A minha responsabilidade é em falar com você, mas a responsabilidade sua também de assimilar aquilo que a Bíblia diz. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, os versos 13 e 14, ele traz não uma sugestão, não simplesmente qualquer sermão. Ele está trazendo o próprio coração dele, dizendo assim. O final desse versículo é tão tremendo. Diz assim, e são poucos os que acertam com ela. Se são poucos, esses poucos você deve fazer parte desses poucos. Porque a vida é marcada por uma escolha. Jesus Cristo disse que você, diante de você, tem dois caminhos. Um tão largo e um outro bem estreito. Agora você é que vai escolher qual caminho que você vai entrar. O caminho, o mais importante em um caminho, é saber para onde esse caminho vai te levar. Para onde o caminho largo te leva e para onde o caminho estreito te leva. Por isso que Jesus diz, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ele. Esse caminho largo é aquele caminho só do prazer da carne, do pecado, das situações assim, as mais terríveis aqui. É você pode fazer o que você quiser, quebrar princípios, quebrar leis, estragar sua vida e estragar a vida de outros também. Mas tudo na vida vai trazer consequências. O caminho largo, você entra por ele. Mas o fim, o que determina é o fim. Por isso Jesus diz, porque estreita a porta e apertado o caminho que conduz a vida. E são poucos os que acertam com ela. Estreita é a porta e apertado o caminho. Mas que porta é essa? Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Ele está falando como se fosse todos nós ovelhas. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, encontrará alimento, sentido para a vida, propósito para existir. A vida é dela. Mas você precisa entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita. Se não, o que adianta você com todo o nível de liberdade que você tem? Tudo na vida? É como termina? É que se conta? Mas você diz assim, pastor, se eu for entrar pelo caminho estreito, minha vida não vai ter prazer. Será que eu não posso torcer para o atleta, cruzeiro? Pode torcer para o time que você quiser, filho. Não é nada disso. É você entrar no caminho estreito. E o caminho estreito não é um caminho de falta de alegria, de prazer, porque é um caminho de paz. É o caminho que o mais importante, que ele é o caminho, mas ele é o seu companheiro durante toda a sua jornada. É Jesus. Ele disse, olha, eu vou segurando em suas mãos, você segura na minha, vamos juntos. Nós vamos juntos. Porque no final, o que você tem é o céu. No final, você tem a vida eterna. Mas não pense que você vai começar a viver o céu só depois que você morrer. Não, não é assim. O céu começa aqui como o inferno começa aqui. O inferno começa na porta larga e no caminho largo. O céu começa na porta estreita e no caminho que é Jesus Cristo. Vale a pena viver assim. Guarde no seu coração essa verdade. Nosso telefone 3429-9550 está ao seu dispor às 24 horas e um celular de cada operadora para que você possa ligar para nós, sabendo que do outro lado, alguém cheio de Deus e com tanto amor estará atendendo você para que você possa conhecer e fazer essa transição tão linda do caminho largo para o caminho estreito que é Jesus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.